Primeira pergunta, por que o Brasil precisa, com tanta urgência, de uma reforma do sistema previdenciário? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos os ouvintes da TV Cultura, do Roda Viva. Uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos os companheiros que estão aqui, que vão participar dessa discussão importantíssima para o Brasil. E começar a minha fala dizendo que nenhum presidente da República no mundo faz uma reforma da Previdência apenas porque quer. Pelo contrário, é um tema difícil, um tema áspero, espinhoso e que a decisão de um governo de enviar para o Parlamento uma mudança na Previdência Social é justamente a demonstração evidente de que há uma necessidade muito grande de que se faça, de fato, alguma alteração nas normas previdenciárias. O fato é que aqui no Brasil existem dois fatos demográficos que, por si só, já justificam a necessidade de uma reforma. De um lado, nós estamos tendo a diminuição do nosso ritmo de crescimento populacional. No Brasil hoje as mulheres têm menos filhos, as famílias têm menos filhos e nós temos um sistema de repartição. Ou seja, quem paga as aposentadorias são aqueles que estão trabalhando. Ora, se proporcionalmente temos menos pessoas entrando no mercado de trabalho e se acredita que quando chegarmos em 2040, esse número populacional brasileiro estará estabilizado. Então, obviamente, temos menos pessoas pagando em comparação ao número daqueles que estão recebendo. Porque no Brasil a expectativa de vida é de 73 anos. Mas para a Previdência nós temos que olhar o que é chamado expectativa de sobrevida. Expectativa de vida é quando a pessoa nasce. No Brasil hoje, quando alguém nasce, a expectativa é de que viva 73 anos. Expectativa de sobrevida é aqueles que atingem determinada idade. No Brasil, quem chega aos 50 anos, a expectativa de sobrevida vai a 84 anos, em torno de 84 anos. Então, há realmente uma sobrevida bastante considerável depois que a pessoa se aposenta, depois que a pessoa chega aos 60 anos. E essa expectativa de vida é o período justamente que a Previdência paga o benefício àquela pessoa. Então, nós temos, de um lado, menos gente pagando. Do outro lado, mais gente recebendo. Isso, por si só, já cria um desequilíbrio. Mas não bastasse isso, nós temos no Brasil uma regra de aposentadoria que está em desuso total no mundo inteiro, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. No Brasil, você tem que contribuir 35 anos para poder se aposentar. No mundo, isso praticamente não existe mais. Isso só existe aqui na América Latina, no Brasil e no Equador, em dois ou três países na África, em dois ou três países no Oriente Médio. Mas no mundo inteiro, isso não existe mais. O fato, só para concluir, Augusto, é que as pessoas hoje se aposentam com a idade muito... As pessoas se aposentam muito precocemente. Com 50, 50 e poucos anos, as pessoas se aposentam. E ficam recebendo aposentadoria por mais tempo, às vezes, do que contribuíram. Naturalmente, a Previdência não pode subsistir desta maneira. Daí a necessidade de fazermos a reforma.